E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Vamos usar hoje o ADC Warthog. ADC Warthog, como o título diz aí, vamos fazer um reabastecimento aéreo. Isso aqui não vai ser um tutorial, vou só dar umas dicas aqui, só para incentivar o pessoal a praticar revo. Infelizmente, o revo aqui no DCS, eu acho que em relação à vida real, esse aqui é moleza. Moleza para quem já está praticando, dificuldade para quem ainda não começou. Mas para fazer esse aqui, pessoal, não tem jeito. Você tem que tirar algumas horas da sua vida, sentar na frente do computador, pegar um pouco de teoria, praticar, praticar, praticar. Depois que você começar a conectar, aí o trem deslancha, mas infelizmente vocês têm de praticar. Eu vou só dar uma dica rapidinha aqui, mas vou só mostrar a configuração que está essa missão aqui. Isso aqui é coisa rápida, pessoal, não é um tutorial não. Ah é, espera aí. No mês de julho, no mês de julho agora de 2021, eu vou fazer uma sequência de vídeos de reabastecimento aéreo de todas as aeronaves que eu tenho que faz revo. Então eu tenho o F-18 que faz revo, eu tenho o F-16 que faz revo, eu tenho o C-Hera que faz revo, eu tenho o A-10 ou o Tantarquila que faz revo e eu tenho o Mirage 2000 que faz revo. A ideia é postar três vídeos, dois vídeos durante o dia e um vídeo durante a noite. O problema é que os vídeos que eu posto do DCS World, à noite, está com a qualidade 4K, e quando eles chegam no YouTube a qualidade cai bastante. Mas mesmo assim, eu acho que eu vou fazer um vídeo no finalzinho da tarde, que é considerado noite, né? Mas isso é para o mês de julho, pessoal. Eu vou só mostrar a configuração que está aqui. Esse aqui é um KC-135, o T-Chaco, a frequência do rádio dele é 1, 2, 4. Para quem não se lembra, essa frequência 1, 2, 4 é o setup da frequência AM lá do rádio do A-10. Ele está aqui no E-Point 0, ele vai estar como tanque, né? Ele vai estar como T-Chaco, frequência X, 31, T-Chaco. No E-Point 1, eu coloquei tanque também e coloquei uma órbita dele de race track, que em vez de ele ficar circulando, eu vou colocar ele basicamente em linha reta, né? E o setup da velocidade aqui, eu deixei em 300. Se eu não me engano, eu deixei em 300 em todos. E ele vai estar a mais ou menos 11 mil pés. Deu para pegar aí? Deixa eu mostrar outra coisinha aqui. Espera aí, coisa rápida. Para mim, uma das coisas mais importantes é isso aqui. É a visualização da tela. Isso aqui, basicamente, é a tela que eu tenho dentro da aeronave. Essa aqui é a regulagem do meu trequinho. Onde eu estou passando com o mouse aqui, tem de estar visível. E onde eu estou passando com o mouse aqui embaixo, tem de estar visível também. Quando eu me aproximo do avião tanque, eu só ergo a cabeça um pouquinho. Está vendo o mouse aqui em cima? Eu tento alinhar com a asa. Eu tento alinhar com a asa. Porque quando ele conectar, ele vai ficar nessa visão aqui. Então, a sonda fica visível. A sonda fica visível. E a sonda, vocês sabem como é que é, né, pessoal? Essa é a área visível que vocês têm dessa imagem aqui. É o verde. Se você avançar muito para frente com a aeronave, vai entrar no verde. Vai desconectar. Se você deixar a aeronave ir muito para trás, vai chegar no vermelho e também vai desconectar. Então, basicamente, coloque nessa visão aqui. Então, você regula o seu trequinho para ficar nessa distância. Você erguei na cabeça um pouquinho, ela já fica nessa posição. E quando ele conectar, ela vai ficar nessa tela aqui. A única coisa que você tem de preocupar é com esse aqui. Ficando nessa posição aqui, fica mais fácil de você regular a distância em relação à aeronave. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para ele não desconectar. Deu para pegar aí? Como eu falei, no mês de julho, eu vou fazer uma sequência de vídeos do DCS. Três vídeos por semana, pessoal. Moleza, né? Já estou até adiantando aqui. E lá eu vou tentar explicar mais. O ano passado, eu comecei a aprender a fazer Revo, então eu estava só postando os vídeos. Esse ano, eu vou ver se eu consigo explicar melhor a maneira que eu conecto, a maneira que eu crio as missões. Revo, é difícil? É. Vai desconectar quando você estiver conectado? Vai. Se tiver turbulência, vai ficar pior? Vai. Mas a vida é assim mesmo, parceiro. Eu vou carregar a missão aqui e vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo aceitável de Revo. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. O Rádio aqui, como eu falei, o preset dele é 124. Aqui, olha. Só decolar aqui com o tacão, fica habilitável. Só ver um negócio aqui. Acompanhe aí. Só ver como é que tá lá fora, pessoal Ok, ok Beleza, só decolar O avião tanque tá aqui A minhas seis horas, viu? Vou decolar e virar Let's fly, let's fly Vamos voar, pessoal E fazer um révo rapidinho Coisa rápida, pessoal Baseado nas informações que eu passei aí Lá no comecinho Vamos tentar praticar elas aqui Beleza, seis horas O rádio já tá no preset Só pra eu pegar tempo aqui, pessoal Texaco, 1, 1 Enfield, 1, 1 Requestra de rejeitar Enfield, 1, 1 Texaco, 1, 1 Proceed to pre-contact at 11.000 11.000 pés Vou dar uma cortadinha aqui no vídeo Pra ganhar tempo, pessoal Pro vídeo ficar mais curto possível Ele está a 12 milhas Vai demorar um pouquinho Acho que eu vou dar uma cortadinha aqui Acompanha aí Vamos ligar o bocal, né? Pra quem não sabe Aqui Vamos avisar pra ele que nós estamos aqui Aqui, ó Bocal liberado Como eu falei Vou fazer uns Um tutorial de revo No mês de julho Por isso Assina o canal E acompanha aí, pessoal Isso aqui é só um videozinho rápido Só pra incentivar o pessoal Tem de praticar, rapaz Não tem jeito, não Eu estou com 11.000 libras Vou colocar mais ou menos 11 Mas pra isso Nós temos que conectar e encher, né? Bora lá Vamos ver se a gente consegue Fazer isso de novo Rap tem que praticar, pessoal Não tem jeito, não 10.500, beleza Descesso hoje A10C, Warthog Fazendo um vídeo de incentivo aqui De reabastecimento aéreo, pessoal E no mês de julho Eu vou fazer uma sequência Todo mês Só de vídeo de reabastecimento Só das aeronaves que eu tenho É lógico, né, pessoal? Por isso Assina o canal E acompanha aí Mês de julho Três vídeos por semana Vamos avisar pra ele Que está aqui Ele só vai liberar O pré-contato Mais ou menos A uma milha dele, viu? Em outras palavras Você tem que estar no congote de lá Aí ele libera E se eu não me engano À noite Essa distância é menor ainda, filho Pode gravar vídeos No turno do DCS Não importa se é 4K Ou 1080p Quando você sobe o vídeo Pro YouTube E vira uma porcaria, filho Mas Eu vou tentar fazer o vídeo No finalzinho da tarde Pra não ficar muito escuro E a cor E as cores Ficarem muito Estouradas Onde não tem luz Quando você olha pro preto As cores ficam estouradas No preto Beleza Estamos nos aproximando Do KC-135 Vamos fazer um révo aqui, pessoal Toma cuidado Com a esteira De turbulência dele, viu? Ele já está com a sonda estendida Então ele sabe que a gente está aqui Observa a distância entre você Ele está vendo ele crescendo no road? Dá uma aliviada aí com o desvoto Ainda não liberou Deve ser mais ou menos aqui Ok, liberou Bora lá Agora que Tenta fazer aquele alinhamento Que eu falei no comecinho do vídeo Fica em uma posição confortável Desde que você veja a sonda E conectar e desconectar Aqui no simulador É normal, viu? Você tem de ver no F-16 Então Parece que o trem lá Não está 100% Estamos no DCS Alpha aqui Não é no Beta não, pessoal Como aqui está funcionando Tudo bonitinho Vim para cá Que eu não sou bobo, né? O Beta está cheio de bug Demais Enquanto eles consertam lá A gente pula para cá Devagar, devagar Sobe um pouquinho Fica visível a sonda Pegou Olha o verde lá Da sonda lá Tem que ficar ali, pessoal Se você for muito para frente Vai ficar no vermelho Não pode não Se você for muito para trás Vai desconectar Geralmente Olha lá Você tem de regular isso na manete Olha lá Não deixa chegar no vermelho não Chega um pouquinho mais para frente Tenta manter ele no verde ali Ele já está fazendo a curva mesmo Ele não deve fazer uma curva maior do que essa, não É lógico que na medida que a aeronave vai enchendo o tanque Vai ficando pesada, né? Movimentos suaves aí Esquenta não Se ele soltar Tenta de novo Eu sei Falando é fácil, né? Eu sei que está aqui, né? É só ficar de olho ali na sonda Olha lá Está chegando uma amarela Dá uma folgadinha Olha lá Olha lá É uma folguinha, filho Tenta fazer movimentos pequenos e suaves Observe que ele está virando para a esquerda, né? E eu estou tentando mantê-lo aqui alinhado Olha lá Sabe o que é a vantagem desse sistema aqui? Rapidez Lá para encher um tanque no F-18 Gasta uma eternidade, filho Não se preocupe Quando ele encheu Olha lá Soltou, soltou Pegou, pegou? Falei, filho Sempre solta Não tem jeito, né? Aí você dá uma zerada nos controles aí Para não ser para baixar a cabeça no bocal aqui Bem aqui, ó Nesse botãozinho aqui, ó Que não me lembra o nome agora, pessoal Deixa eu voltar ao trabalho aqui Senão ele some na capoeira ali Olha lá Já temos 9.500 agora Só preciso colocar 11 Encher no tanque, para mim, está bom No mesmo esquema Se aproxima devagarzinho, filho Você não tem pressa, não Você está aqui só para isso É chato quando ele desconecta É chato Você quer conectar Encher o tanque Enche o tanque aí Que não tem mais o que fazer, filho Aí você tem que fazer isso aqui tudo De novo Ele está fazendo curva ainda, filho Ai, ai, ai Devagar agora Se for preciso Se for preciso, dá uma trimada aí, filho Essa posição aqui não é boa, filho Essa posição não é boa Essa posição não é boa, filho Estou muito torto aqui Mas acho que agora dá para encher o tanque Não tem jeito não, pessoal Tente praticar lá Soltou de novo, está vendo? Não fiz nenhum movimento agressivo, filho Pega Pega? Pega não Agora não pega não Pode voltar Pegou, pegou, filho Sobe um pouquinho Olha lá, está no vermelho Mantém nessa posição aí Se possível Ele é assim mesmo, pessoal Tem hora que ele solta Você nem imagina porquê, filho Mas ele solta Eu acho que esse sistema De reabastecimento Não está muito 100% modelado Deixa eu endireitar isso aqui Que eu estou torto demais Opa, vermelho não Vermelho não Só verde Só verde E laranja é aviso Um desvoto Um pouquinho para frente Amém Obrigado Aqui, ó 11 mil libras É isso aí, pessoal Isso aqui é para incentivo, viu? Vídeo de reba Só no mês de julho Eu vou fazer Três vídeos por semana De todas as aeronaves Que eu tenho Esquece de dar o joinha Não, pessoal Não esquece de assinar o canal Desce S Word A10C Wartog Isso aqui é só um vídeo De incentivo Deu para pegar As manhinhas aí? Eu vou ver Quando eu fizer os vídeos Lá no mês de julho Eu vou ver Se eu consigo Dar mais explicação Mas não tem jeito Você tem que sentar Na frente do computador E tirar algumas horas Só para você ter noção Do que você está errando Quando você começar A acertar Você tem que praticar Aí você tem que gerar Horas e horas E horas E horas De conexão Valeu Esquece de dar o joinha Não, pessoal Esquece de assinar o canal Valeu Fui Tchau 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 Tchau